Fala galera do canal tudo tranquilo pessoal tamo aqui de novo Resident Evil for a gente continuar brincando aqui né a gente terminou aqui a campanha principal e eu prometi que eu ia trazer o restante o restante do jogo os extras aqui né e vamos continuar então no separate ways é é a campanha aí da Eida campanha separada né E aí e depois a gente faz o restante é como o separate ways é um pouquinho mais longo eu vou começar por ele é ter uma campanha bem durou bastante tempo né então então vamos lá é os vídeos da campanha foram bons é eu gostei bastante de ter trazido aqui para o canal e eu melhorei desde o primeiro vídeo até o último acho que consegui dar uma melhorada legal aí e vamos lá é continuar trazendo a melhoria que puder aí para os vídeos para o canal então vamos vamos demorar muito não começar aqui o separate ways com a Eida já começa essa musiquinha cheia de suspense é e como faz muito tempo tempo que eu não jogo esse bônus aqui essa campanha daí eu vou deixar rodar os as cutscenes beleza é para a gente tá assistindo aí se por acaso eu passar alguma sem querer você já me desculpe porque eu tenho essa mania a pressa de querer jogar logo eu acabo perdendo perdendo as cutscenes passando a música da hora em que tinha ouvido até aqui não é legal então é isso a gente vai assistindo aí e vambora e faz um tempo que eu não jogo desse desde quando eu zerei né fazer umas duas semanas eu tô voltando aí a jogar agora agora vamos lá bora é e a única razão que eu deitei essa missão é de Se eu chegar mais perto da minha própria objetiva, não importa o que acontece, eu não posso deixar ninguém entender isso. Claro, esconderia em os olhos não é meu estilo, eu tenho que revelar-me a ele e oferecer-me uma vez em um tempo. O que é isso? Aaaaaaah! A CIDADE NO BRASIL 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 Galinha, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Deixa eu ver o que que tem aqui Pra gente, pra não correr o resto da gente perder item aqui ai 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 isso tudo vem junto velho ah 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 Mas tem inimigo aqui, ué. Vamos só ver o que vai ter por aqui. Que eu acho que aqui não vai parar de vir inimigo não, hein. A escopeta dela é braba, hein. Vamos subir aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vamos pegar o que der para pegar. Ué. Esse bicho está de óculos. Está de óculos, velho. O cara estava de óculos, cara. De viagem. Não sei se deu para ver. Está vindo mais ali. É. Os mesmos tesouros. Vou só dar uma andada aqui para trás. Vamos ver o que pode ter. Aqui, ó. Nada. Como sempre. Um ovo. Aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Opa. Espinel aqui. Não vai abrir. Vamos ver o que vai ter aqui. Bala de 12. Ai, tomei. Morre não, morre. Bora, bora, bora. Eu acho que eu vou... Pior que ficou... Acho que ficou alguma coisa ali em cima, vamos ver. Galinha. Acho que agora sim eu consegui o ar. Não faz nada aqui. Bom, bom. Fora que eu já passei tempo demais aqui. Deixa eles aí. Bora, vai. Bora. Ai. Nossa. Combra. Dito. Devo. Para, né? Tá doido. Bem-vindo. Tem uma seleção de coisas boas na venda, Strange. O que você compra? Temp é bom, né? Comprar. Compre as tempi aqui de uma vez. Enquanto tá bom. O que é isso? Onde a gente vier? Ah, aí é foda. Nossa. Tá doido. Não, vou aqui, vai. O que é isso? Os caras spawnam aqui do nada. É mais um ovo. O que é isso? Um spawn mais duro de inimigo aqui que eu falava. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? Sim, imbecil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse cara parece que... Olha. Esse cara parece que muito do nada, velho. O que é isso? Acho que acabou, né? Será? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. O que é isso? É. O que é isso? É. O que que tem aqui? Mata. Esse foi mais rápido que da primeira vez, né? Deixa eu ter que voltar ali, pegar aquele tesouro e colocar no lugar aqui. Deixa eu ver, eu acho que fica aqui a prazo. Isso, nossa, é isso, vai. Já? Tomei. Beleza, deu certo. Bora. Agora eu fiquei esperto. A gente deixa agora esse tesouro. Aqui. Quando o Leon vem, ele que pega. Beleza. Não precisa fazer o código de novo. Bora. Vamos lá. Nossa, mais cara, velho. Onde você tava? Meu Deus do céu. Um monte que esses caras tava. Vamos lá. Abra, grins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. esse bicho cai de todo canto o skin da hora é diferente toma no rabo Um tesouro, beleza? Um tesouro, beleza? Um tesouro, beleza? Um tesouro, beleza? Nossa, não é? De um lado, outro... Um tesouro... Um tesouro... Um tesouro... Um tesouro... Ih, cara, não vem para isso aqui não, velho. Vou botar isso embaixo. Do lado. A campanha principal é Lembrado não, viu, véi? Lembrado não, viu, véi? Também não, tá quase. Ó, cara, não lembro isso aqui, véi. Ó, cara, não lembro isso aqui. Outro lado, outro baixo lado. Coisa não, outro baixo lado. É hora de rezar, tenermos que irmos. Eu acho que eu vou passar um perrengue nesses puzzles aí, porque... Não lembro, não lembro de nada. Muito tempo que eu não jogo esse assim, mentir aí daqui. Tempo mesmo. Cara, essa cutscene tá bem feia, né? Parece que eles vão colocar essa cutscene em HD, ou as outras. Tá bom. Fim de capítulo. Acredito que são seis capítulos, se não me engano. Pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizar esse primeiro capítulo aqui. Salva, né? Salva, né? A organização, hipótese, é que uma frequência única de sombra 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 de sombra. O mesmo princípio usado em chão. Isso foi inferido através do análise de um tombo de sombra que nós recebemos. O tombo de sombra de sombra de sombra de sombra de sombra de sombra. Eu vi cult membros carregando rodas de sombra de sombra, e eu perguntei se eles emitam esses sombra. Claro, isso é simplesmente theoretical. A organização precisa de sombra de sombra de sombra de sombra de sombra para confirmar ou disprover essas teorias. Esse é o objetivo principal da minha missão, e a única maneira de provar minha loyatória com a organização. Os movimentos de abertura no jogo de sombra de sombra de sombra de sombra. Não há de voltar agora. Bom, vou salvar por aqui. Primeiro capítulo aí, a gente acabou. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou continuar mantendo, vou continuar tentando manter os vídeos aí na frequência de segunda, quarta e sexta, às seis horas da tarde. Então, é isso. Vamos ver como vai decorrer aí. Nos vemos no próximo capítulo aqui do Assigment Aida. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que assistiu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui.